Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Tudo bom com vocês? Mais um vídeo do canal Rabat Motor Vlog E agora vamos dar continuidade no nosso vídeo da minha história, segunda parte E abrir o farol, que nem Carlos Gonzalez Bom galera, hoje vamos dar continuidade naquele vídeo que a gente... Aquele novo quadro que eu resolvi fazer Que é a minha história, né, falando um pouco de algumas coisas da minha vida Pra que vocês possam entender, né Quem não viu o primeiro vídeo, se inscreve no canal e assiste aí E esse é o vídeo de número 2 da minha história, beleza? E hoje eu vou falar pra vocês como eu tirei a minha primeira habilitação Falou rapaziada? Enquanto isso, solta a vieta aí E aí rapaziada Vamos lá, como é que eu vou começar a falar? É simples É... Como vocês sabem, eu falei como eu adquiri a minha primeira moto E eu andei pra caramba na primeira moto que eu já adquiri Foi coisa de louco E como eu gostava muito de andar de moto Até hoje eu gosto de andar de moto bastante Eu sempre fugi de blitz E uma vez eu fui pego numa blitz, cara Mas deixa eu falar pra vocês Foi por um triz desse tamanho Por um triz mesmo Que a minha motinha não foi presa Porque o guarda já tava fazendo todo o procedimento Todo o procedimento de... De enquadramento da minha moto Caramba, fechei muito a curva Abri muito, aliás Oxi Raspando a saboneteira Quase A minha moto foi quase presa Quase, é Quase porque não foi Mas por um triz ela não foi presa E eu fiquei muito ruim, cara Quando o policial me parou Falou, nossa moto vai ser presa E a moto não tava no meu nome ainda, né A moto tava no nome de um terceiro Que eu tinha comprado Tava assumida a parcela E aí eu fiquei agunhado Putz, que eu li agora, mano Como é que vai ser? Quero minha moto Quero minha moto Não vou deixar prender minha moto E eu conversei bastante com o policial Mas conversei mesmo A gente trocou umas ideias legais Ele foi um cara muito gente boa mesmo E ele falou Você tem que fazer uma coisa que se chama processo, procedimento de habilitação Procedimento de CNH Você tem que fazer esses procedimentos E você não pode dirigir se você não tiver sua carteira E ocasiona nessa situação Ele falou Sua moto pode ser presa Eu falei, patrão, mas Com todo respeito ao seu trabalho Eu entendo o seu lado Mas, cara Me dá uma força Pelo amor de Deus Eu prometo que a partir de hoje Eu vou correr atrás e tirar minha carteira E eu não vou botar desculpa em nada Eu falei pra ele Eu não tô botando desculpa Que eu não tirei com muito tempo Porque eu tenho tempo, cara A gente dá um tempinho pra tirar a brincação A faixa azul, filha da mãe E aí ele foi muito gente boa comigo, cara Conversamos, aí trocamos umas ideias Falaram o seguinte Eu não vou prender a tua moto Tá vendo o processo aqui Que eu já ia dar o trâmite pra que ela fosse presa Eu vou rasgar Ele rasgou na minha frente Nem multa, ele aplicou Mas é o seguinte Você vai sair daqui Você vai pro Detran E você vai dar a entrada na sua habilitação E eu conversei Ele falou pra mim assim Eu falei, cara Se você fizer isso Eu te prometo que eu vou Eu vou dar a entrada na minha habilitação hoje É saindo daqui E dar a entrada na minha habilitação E ter maior cuidado Pra não cair em uma blitz Cara Eu saí dali Eu cheguei lá com o meu amigo O Tacis Fui perto de uma blitz E aí eu quero tirar minha carteira Preciso tirar minha carteira Aí ele olhou pra mim assim Mano, então vou atirar E mais uma vez O Tacis me ajudou Até ele me tirou parceiro demais É parceiro pra caralho E mais uma vez O Tacis me ajudou, né? Pra se chegar comigo E ele falou Tu vai ali Com a fulana de tal Dá logo a tua entrada Na psicotécnica Tá aqui o dinheiro Pra te pagar a taxa Não procura a autoescola Faz tudo tu mesmo Trabalha aqui E resolve por aqui E eu não procuro a autoescola Aí ele me deu o dinheiro Eu paguei a taxa Ele me deu o dinheiro Ele me emprestou o dinheiro, né? Porque eu paguei ele No final das contas Porque sempre quando eu recebia Era descontado um valor Do meu salário Pra poder pagar a dívida Que eu tinha com ele E aí, galera Eu já dirijo moto Já tenho uma noção de trânsito Eu vou ter que fazer As 15 horas de autoescola Aí eu vou conversar com o brother ali Na época, né? 2007 2008 2007, eu acho Nem me lembro Aí eu conversei com o rapaz E falei É o seguinte Vamos te dar um treino Faz umas 3 horas de aula Que me dá tanto No dia da prova Se tu passar, beleza Se tu passar Aí tu vai ter que alugar moto Aí eu filé Aí a gente fez umas horas de aula E tal Algo bem simples E eu fiz a prova de legislação Eu marquei a prova de legislação Só que quando eu terminei Minha legislação Marcaram a minha prova Pra 45 dias depois Aí eu fui fazer a prova Eu tinha que acertar 21 pontos Pra me passar na legislação Cara, eu dormia com a cadeia reneitinha Da autoescola no peito Estudando pra não reprovar Eu ainda fiquei com raiva Porque eu acertei 27 pontos E errei 3 Porque eu queria acertar os 100% Aí beleza Passei Aí a gente conseguiu Esse rapaz da autoescola Aí eu fiz a autoescola Passei acho que uma semana só treinando Quando passei só uma semana A gente mandou pro Detran Todo procedimento De 15 horas E conseguimos adiantar mais uma prova Que foi a prova de direção E na minha prova de direção Fiz minha prova direitinho lá Passei Minha habilitação Eu tinha que pegar 5 dias depois Eu fiz a minha habilitação Você não me lembra Na quinta-feira Eu fiz a prova de direção Na sexta-feira Saiu o resultado Que tinha sido aprovado Aí eu fiquei desesperado Ah não Quero a prova Quero, quero, quero Quero minha carteira Quero minha carteira Preciso sair final de semana Curva aí Curvinha Preciso sair final de semana Aí o Tarciso ligou pra uma mulher lá No setor de carteira lá E pediu pra mulher Fazer a minha carteira A mulher fez lá Todo procedimento E eu peguei minha carteira No outro dia que eu passei E aí eu consegui Tirar a minha habilitação Mais uma vez Esse meu brother me ajudou Tarciszão Tarciszão Ele fez parte da minha vida Assim cara De uma forma muito louca Foi amigo da balada Amigo das bagunças Um amigo que me ajudou Que me deu conselho E Isso agradeço muito a Deus Pela vida dele Um cara parceiro pra caralho Difícil a gente ter um amigo assim Até hoje Ele é barraia putanheiro E bagunceiro pra caralho Entendeu Mas gente boa cara Entendeu Moleque é Pra toda hora E assim eu tirei minha carteira E assim foi o meu processo de habilitação Por incrível que pareça Eu demorei Um mês E eu acho que uns Dez ou doze dias Pra estar com a minha carteira Na minha mão Demorei Só esse período Um mês E uns dez a doze dias Não foi mais do que isso Foi muito rápido Que eu tirei minha carteira Muito rápido mesmo E depois que eu tirei minha carteira Galera E o que eu corri atrás de blitz Não tá escrito Nas estrelas Brother Eu corri atrás de blitz E nada de achar blitz E quando eu vi uma blitz Aí agora E vou apresentar Apresentar minha carteira Aí os caras mandavam sair Ah filha da mãe Por incrível que pareça Depois que eu tirei minha carteira Eu vim Você pega numa blitz Um ano depois Quando eu já tava Com a definitiva Olha a onda né Mas foi assim Esse foi uma parte Da minha história Esse foi uma parte Que Que eu me lembro Que eu gosto de recordar Né A minha história Não foi só um mar de rosas A minha história Não foi só Brilhos Minha história Teve também Esses momentos obscuros Teve seu momento De dificuldade Teve um momento De tristeza E esses momentos Também eu vou contar Desse canal Tá Mas por enquanto Eu vou contar As coisas legais Que aconteceram na minha vida Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido O vídeo A história Pense que o papai do céu Abençoe vocês Que o papai do céu Os guarde Os protejam Que nós possamos aí Ter mais fé Mais felicidade Nós possamos acreditar Que há sim Possibilidade de viver feliz Sem precisar ter Milhões e milhões Na tua conta bancada Muito obrigado por tudo Se você gostou Dá aquele like bacana Se você não é inscrito No canal Se inscreve aí E Peço que Deus abençoe Cada um de vocês Hoje é sábado Esse vídeo tá sendo gravado No sábado Então Se você tá vendo Esse vídeo hoje Um bom final de semana Um ótimo domingo E até o próximo vídeo Firmeza? Forte abraço Fica na paz Tchau 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 Tchau